E tratando ainda de desenvolvimento econômico, um encontro importante reuniu ministros e governadores do Nordeste aqui em Brasília. A proposta dessa reunião foi discutir um plano estratégico para desenvolver mais essa região do país. E para dar certo, esse plano também passa pela criação de políticas públicas. O objetivo do encontro foi discutir um plano de desenvolvimento dos estados do Nordeste diante das novas oportunidades econômicas com o avanço da indústria verde, além de pensar soluções para os desafios da região. O Nordeste é uma prioridade do governo federal, do governo do presidente Lula, e a melhor maneira de promover o desenvolvimento e ter boas políticas públicas é através da parceria entre os entes federados. O governo federal, os estados e os municípios. Muitas das questões, cada estado tem a sua singularidade própria, tem as suas características próprias, sua vocação própria, mas tem muitos temas que são temas regionais. Além do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ministros de Estado, o evento contou com a participação de governadores e dirigentes de bancos públicos e órgãos estatais. A reunião é realizada em parceria com o consórcio Nordeste, que foi criado em 2019 pelos nove estados nordestinos para atrair investimentos e alavancar projetos de forma integrada para a região. O Nordeste tem desafios e potencialidades muito importantes para a nossa geração e as futuras gerações. Nós vivenciamos um momento de grandes possibilidades de transformação econômica e social da nossa região. O ministro da Casa Civil destacou a importância da parceria entre governos federal, estaduais e municipais para avançar em políticas públicas para o Nordeste e disse que o lançamento do novo PAC vai ajudar no desenvolvimento da região. Dia 11 próximo está na agenda do presidente o lançamento do PAC, que é o novo PAC, o novo plano de desenvolvimento do país, que contará e terá como ação basilar do PAC as ações voltadas para a transição ecológica, para a transição energética. Eu acho que a gente não reuniu com os governos estaduais menos de cinco, seis, sete vezes, ora com o governador, ora com as equipes. E a Casa Civil nem se conta as dezenas e dezenas de vezes de reunião que aconteceram para poder construir esse novo PAC, que vem com força total das escolhas dos governadores apresentadas ao presidente Lula.